Música Presidente da República, Simu Karta Credencial, Rússia, Embaixador FON, República Indonésia e Timor-Leste. Música Presidente da República, Simu Karta Credencial, Rússia, Embaixador, Indonésia e Timor-Leste, Sr. Okto Manik, minha carreira diplomata, minha diplomata carreira para o Ministério do Negócio Estrangeiro de Indonésia e União. Portanto, essa reunião é, eu estou a cumprimentar o Sr. Presidente Jokowi, mas eu estou a cumprimentar o Sr. Presidente Jokowi para o Sr. Presidente Jokowi para o Sr. Presidente Jokowi para o Sr. Presidente Jokowi, mas eu estou a cumprimentar o Sr. Presidente Jokowi para o Sr. Presidente Jokowi para o Sr. Presidente Jokowi para o Sr. Presidente Jokowi, baneomólogo Francisco Guterres Luolo, Embaixador FON Né, sê halau nignar e a Timor-Leste durante Tinantolo. Bem-vindas a Ximénez. se amém